Olá, obrigado por apertar o play, ouça aí um pouquinho do meu trabalho. Vem aí! Esse domingo, uma grande domingueira dançante. Vem aí! Vem aí, rave do gigante. Primeira edição. Sua espera chegou ao fim. Sábado tem rave e piseiro. Vem aí, nesse sábado, dia vinte e três, o terceiro Motofest de Carrasco Bonito. Dia... Dia cinco de agosto, na Boate VIP. Alô, galera do Rio dos Bois. Prepare-se, prepare-se, porque Rio dos Bois vai tremer. Sextou! Sextou no Skinnam Battle Point. Hoje tem o Superagito Automotivo. E aí? Estão preparados para curtir mais um evento marcante com a Love Mania? O melhor carnaval, vem aí com ele! O melhor carnaval, vem aí com ele! Vem aí, vem aí! Vem aí, vem aí!